Muito obrigado, Fute. Passo, então, a palavra para a Lili. Eu queria igualmente agradecer o convite do Instituto, como disse o Fute, por essa homenagem mais do que merecida. Não parecem dez anos. Estou aqui ladeada pelo Flávio, pelo Mário, pelo Fute. Então, enfim, amigos, como todos que estão aqui também, podíamos trocar de lugar facilmente. Eu não costumo ler, mas eu vou ler, porque eu preparei um pequeno texto a fim de evitar que a voz embargue muito rápido e traia a emoção. Eu escrevi esse texto lembrando do Roberto, da nossa amizade, da parceria, mas pensando muito nos amigos dele, essa verdadeira confraria que o cercava. E, claro, na Márcia, não estou mais. Enfim, então, vamos lá. Eu conheci o Roberto em ação, na biblioteca do IEB, da USP. Eu já ouvia falar do pesquisador que viera de longe, da Alemanha, quando ninguém ficava tanto tempo por lá. Eu conhecia a fama do Roberto, eu conhecia a... Já tinha ouvido falar da erudição do Roberto, do seu profundo conhecimento, e de como ele dominava uma bibliografia que, na época, sinceramente, nós não dominávamos. Naquela altura, eu estava começando o meu doutorado, que veio a se chamar Espetáculo das Raças. E sabia que eu compartilhava a bibliografia de época, como o Futh já mencionou, que era muito pouco trabalhada naquela ocasião. Justamente os pensadores do final do século XIX e do início do XX. Eu, então, depois do segundo dia no IEB, em que aquele pesquisador concentrado, de cabelos encaracolados, já embratecidos, não olhava para mim de maneira nenhuma, eu me lotei de coragem e abordei-o. Enfim, ele, que nem sequer notaram a minha presença naquele local, aquietou, mas prestou atenção bem desse jeito, como o Futh dizia, zen do Roberto. O Roberto ouviu, e eu posso dizer que a amizade que só começou naquele local, naquela biblioteca, já parecia logo velha, antiga mesmo, apesar de tão nova e recente. Muito generoso, o Roberto me iniciou nesse grupo de pensadores sociais brasileiros que, à época, sofriam de um grande preconceito. Não parecia ser de bom tom estudar intérpretes como esses, que eram, na época, vistos como uma cópia desautorizada do pensamento estrangeiro, quando não considerados racistas e inveterados. Bem-humorado, o Roberto sempre me contava que pairava uma maldição por sobre todo aquele que se atrevesse a estudar esses autores do século XIX, sobretudo se fosse o caso de estudar os adeptos do darwinismo racial. Como exemplo, ele dizia que Nina Rodrigues jamais publicara em vida os seus africanos no Brasil, e que Manuel Bonfim fora totalmente barrado por Silvio Romero. Entre um café e outro, o Roberto me alertava para o perigo da área, mas, ao mesmo tempo, me incitava a permanecer nessa mesma área. Tanto que nós formamos um grupo, e o FUT fazia parte, no Instituto de Estudos Avançados da USP, chamado de História Cultural. E passamos a dialogar com antropólogos, sociólogos, historiadores, críticos literários em torno desse tema e desse período. Cada dia era um convidado, e a gente se divertia bastante. Eu lembro também que Roberto me fez xerocar, porque nessa época era disso que se tratava, todos os autores que eu deveria ler, dizia ele. Nina Rodrigues, Silvio Romero, Manuel Bonfim, mas também Vão Marços, TV, Jean Delery, e assim por diante. Eu trouxe aqui um dos xerox. É que eu tenho uma biblioteca chamada Roberto Ventura. Aqui é um só, se vocês quiserem ver. Tem as nossas notas, porque nós estudávamos, ele cobrava, nós íamos lá no segundo andar, na biblioteca, e nós estudávamos os livros. E o fato é que, durante muito tempo, nas pesquisas e cursos que eu dei sobre o tema, eu usei esses mesmos xerox, hoje já muito maltratados pelo tempo e pela lembrança. Mas o Roberto fez muito mais. Na época, ele me emprestou as suas duas teses. Como disse o Furti, ele tinha feito o mestrado e o doutorado na Alemanha. Eu devorei as duas teses como autora, mas também as duas teses me despertaram uma veia de editora. Junto com o Luiz, que está aí também, nós achamos por bem juntar essas duas teses em um livro, e assim surgiu uma obra que, na minha opinião, nasceu clássica, chamada essa aqui, estilo tropical. Eu repito aqui que poucos tratavam desses temas e autores. E o mais impressionante é que o Roberto já falava deles, na condição de veterano. Eu ficava com uma inveja danada, porque, enfim, o mal estava lendo. A questão que o Roberto lançava era admirável. A questão era a seguinte. Por que foram tão frequentes as polêmicas na imprensa brasileira na segunda metade do século XIX? E perguntava mais. Qual a sua importância na formação da crítica literária? A partir daí, Roberto selecionou a figura de Silvio Romero, o polemista, mas não para nele essencializar uma geração inteira. Ao contrário, dizia ele, eu pretendo, a partir de Silvio Romero, mostrar as diferenças entre os membros de um mesmo período ou geração. Eu queria trazer um pouquinho do Roberto aqui, para vocês ouvirem um pouco de como ele escrevia isso nessa época. Estamos no ano de 1991, e o Roberto dizia o seguinte, logo na abertura do livro dele. Para estudar Silvio, o polemista, enfoquei também os seus interlocutores, que foram não só numerosos, como representativos das posições culturais e científicas então dominantes. Seus debates mostram que há muitas semelhanças, mas também diferenças entre os membros de um mesmo período ou geração. Coloquei assim a expressão geração de 1870, sempre entre aspas, essa era a expressão do Silvio Romero, para evitar a ilusão da unidade do grupo, ou da homogeneidade de uma época. E diz ele, As polêmicas incorporaram a forma dialógica dos desafios da poesia popular e um código de honra tradicional que entrava em conflito com as propostas de modernização. A questão dele era justamente pensar que propostas de modernização eram essas e quais eram as traduções possíveis para essas propostas de modernização. Mais interessante ainda é pensar como a questão da polêmica não era só um tema discutido no Roberto, nos autores que ele estudava, mas como ele também pretendia causar muita polêmica. Eu fui reler o livro todo do Roberto agora e fiquei impressionada com a atualidade desse livro, como dos outros também, mas vou me falar um pouquinho mais desse. E eu queria ler só o último trecho para vocês verem como ele estava comprando uma polêmica com o seu jeito zen, mas ele não abria a mão, enfim, de lançar problemas, lançar questões, sobretudo desestabilizar a bibliografia. Então, ele diz aqui no final do texto, do livro, a história literária brasileira traz, desde os primeiros esboços no romantismo, a definição de uma entidade abstrata, corporificada nas obras, criações individuais que refletiram um caráter ou espírito coletivo. O ser nacional, ele grifa. Busca-se uma essência situada em uma teleologia inscrita na ordem natural das coisas. A história literária se torna sinônimo, mais ou menos, difuso desse ser, com a função de apresentar a identidade coletiva do povo brasileiro, cuja origem, entre aspas, é remitida à formação quase mítica de uma tradição igualmente, entre aspas. Essa tradição é representada pelos autores e obras que manifestaram traços de autonomia em uma evolução linear e contínua. Não vou continuar aqui, mas o que era muito bonito é que ele discutia aqui quais eram os problemas de trazer teorias de fora para o país, e chamava a atenção, fazia um verdadeiro elogio da cópia, e dizia, na verdade, o problema não é traduzir, mas é a originalidade da cópia, ou seja, o que havia de novo nessa seleção. Enfim, Ítalo Calvino afirma, no seu livro Por que ler um clássico, que um clássico é uma obra sobre a qual nunca dizemos que estamos lendo. A impressão que nós temos é que nós estamos sempre relendo. Quando eu peguei esse livro, eu fiquei com essa impressão, ou seja, é claro que eu li muito isso, mas a ideia que ele passava é que existia muita sedimentação, muita reflexão, e aspectos que eu não notava em 1991 e que agora eu posso ler de outra maneira. Passados tantos anos de estilo tropical, ele guarda ainda todo o frescor dos anos 1990, quando o Roberto se lançou como pensador no Brasil. Depois disso vieram seus ensaios críticos, seu mergulho profundo na obra de Euclides da Cunha, que, penso, boa parte de nós aqui partilhou com ele como predilição, ícone, amuleto, ou inspiração. A obra restou incompleta, como todos sabemos, mas está aí para comprovar as teses originais do Roberto, que, lembro bem, dava palestras inflamadas sobre o tema, ainda mais quando mostrava como sujeito e objeto de análise Euclides da Cunha e Antônio Conselheiro mais se pareciam com o médico e o monstro, um espelhado absolutamente no outro. Fute até falou disso na matéria. Não consigo esquecer, como o Fute, que a última vez que viu Roberto foi justamente numa jornada euclidiana na nossa conhecida São José do Rio Pato. Lá, como sempre, ele brilhou e atuou como um mestre de cerimônias, como ele era. Recebia a todos, era reconhecido como um grande entendido em temas euclidianos, e, de alguma maneira, identificou uma tribo que reconheceu nesse local uma espécie de hino de guerra e de forma de canibalismo. Puxa, fazem dez anos, como diz o provérbio, dez anos nessa noite, quase. Eu oscilo em dizer que tudo passou muito rápido ou em ter absoluta certeza que demorou muito. Tudo parece muito com a imagem das férias que Thomas Mann tão bem descreveu na sua Montanha Mágica. Como dizia Hans Castorp, as férias parecem tão rápidas na lembrança, mas ficam tão longas na memória. A ocasião também me lembrou alguns poetas que todos vocês conhecem, dos quais pretendo aqui me valer, para que não deixar que a recordação da hora me denuncie mais uma vez. Eu recorro primeiro ao Vinícius de Moraes, que desabafa quando o tema são as saudades. Que a tristeza te convença, que a saudade não compensa, e que a ausência não dá paz. E o verdadeiro amor de quem se ama tem a ser a mesma antiga trama que não se desfaz. Mas quem me convenceu mesmo foi o mestre Drummond, que oscila quando a questão gira em torno das saudades. Em A Um Ausente, o poeta literalmente reclama da dor e da falta. Ele diz, tenho razão de sentir saudade, tenho razão de te acusar, houve um pacto implícito que rompeste e sem te despedir, exposte embora. Detonaste o pacto, detonaste a vida geral, a comum aquiescência, de viver e explorar os rumos de obscuridade, sem prazo, sem consulta, sem provocação, até o limite das folhas caídas na hora de cair. Antecipaste a hora, teu polteiro enlouqueceu, enlouquecendo as nossas horas. Mas é o mesmo poeta que é dado a reconsiderações e voltas. Por isso eu preferi terminar essa minha participação em tudo e despretensiosa, nessa noite tão importante, coalhada pela falta, com outro poema do Drummond. Nele, o poeta encontra um lugar para a ausência, dentro de si. Eu queria só ler um poema chamado A Ausência. Por muito tempo, achei que a ausência é falta, e lastimava, ignorante, a falta. Hoje não a lastimo, não há falta na ausência. A ausência é um estar em mim, e sinto a branca, tão pegada, aconchegada nos meus braços, que rio e danço e invento exclamações alegres, porque a ausência assimilada ninguém a rouba mais de mim. O tempo costuma ser, nesses casos, um bom companheiro. Eu só posso terminar dizendo vida longa a obra do Roberto e ao Roberto, que está por aqui, dentro de cada um de nós. Muito obrigada. Obrigado, Lili. Então, registro a presença aqui na plateia, ilustre a presença do Zé Celso Martínez Corrêa. Grande Euclidiano e um grande amigo de todos. Eu amo muito a mulher, porque eu amo muito também o Roberto, e o que ele fez por nós na Montanha dos Sertões, porque ele nos aproximou Sertões de Bacantes, porque ele nos aproximou porque ele nos aproximou Sertões da Cunha de Bacantes. E, nesse sentido, houve uma revolução muito grande no meu trabalho, porque eu tenho muita conversa. Quando ele morreu, eu não sabia que eu gostava tanto dele, que eu chorei tanto, tanto, e até hoje. E hoje, eu espero que vocês tenham uma bela noite, uma aventura. e eu desejo, vou pensar nele muito mais. Ele está aqui presente, portanto, foi muito bonito o meu discurso, o seu coelho. Bom, eu não agradeço. Muito bom. Agradecemos a sua intervenção mais que especial do Zé Celso. Agradecimentos a Cunha de Bacantes.